Nesta quinta-feira Steven Spielberg e Robert Smex Você de volta para a magia De volta para o futuro Começa a ser derrubado o muro de Berlim Alemães dos dois lados fazem Você vai vibrar Ladies and gentlemen Bem-vindo de volta para o CNA Future Senhoras e senhores Sejam todos muito bem-vindos A festa de 35 anos Do CNA O CNA Chapeatas foi a primeira unidade De toda a franquia no território nacional E o mais engraçado de tudo É que isso aconteceu nos planos da nossa casa Ao lado da nossa garagem Tudo a partir de uma propaganda De um material de dados que nós devemos Com uma plataforma multimídia já inovadora Com fitas cassete e fitas de vidro E o material didático do CNA Desde o início Foi um dos diferenciais Porque hoje Além de toda a parte que é trazida Com as atividades para a sala de aula Também há acesso ao portal do aluno Com as weblessons E o professor online Ao longo de tantos anos de sucesso Muitos profissionais Alunos e famílias Passaram pelo CNA E nós guardamos com muito carinho Esses profissionais Que fizeram parte da nossa jornada E chamaremos ao palco A nossa equipe atual Ah, isso é muito importante, né, pessoal? Sem a nossa equipe Seria impossível esse evento de hoje Então, para iniciar Eu gostaria de chamar aqui no palco O nosso carismático do dia Boa CNA Boa CNA Boa CNA Boa CNA Boa CNA Boa CNA Segundo-d Terce Humendente-geral Edna Perenda Caissa Severo Luisa Braga Micheli Rachid Luisa Line Guilherme Avila Jordana Lopes E finalmente, com muito orgulho, eu chamo a fundadora do CNA Chapeadas, a diretora, minha professora, mãe de inspiração, Neuza Alba. Gente, é uma emoção, realmente, assim, festejar os 35 anos do CNA e dizer pra vocês, assim, ó, que realmente valeu muito a pena. Nunca eu havia imaginado na minha vida de ter uma escola, de ser empresária, mas, enfim, a escola caiu, realmente, literalmente, como a gente diz, né, no meu colo. E eu posso dizer pra vocês, assim, ó, que foram 35 anos, assim, que passaram muito rápido. E assim, gente, 35 anos voa. Quando a gente é jovem, a gente pensa que, nossa, tudo demora e passa muito rápido. Eu fico bem emocionada porque eu tenho o Peter, né, que tá aqui fazendo essa homenagem, que acompanhou todo esse tempo comigo. A Stephanie, que nasceu exatamente na fundação do CNA. Então, tô super feliz porque era assim que eu queria comemorar os 35 anos. Com música e com emoção. E com muitas memórias afetivas. Para deixarmos na noite ainda mais bela, teremos um tributo ao grande rei. Reconhecido como um dos melhores Elvis Presley, over, na América Latina. Trazendo a magia de Memphis Tennessee. Com vocês, Johnny Grace. E com muitas memórias afetivas. E com muitas memórias afetivas. Com você, gente, ó, de Deus. Come on! Com você, gente. A palavra. Oh, você tem um... É só um... É só um... É só um... Eu vou te dar uma boa noite. Eu vou te dar uma boa noite. Você sabe que eu acredito. Amém. Amém. E para deixarmos a noite ainda mais bela, com vocês, Dom Perfeito, Educação Musical. Amém. 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 Então, esse é apenas mais um capítulo da história do CNA. História que eu, você, Andréia, vocês, equipe e alunos, vocês todos aqui do clube, agora, fazem parte. Aplausos